Bom, vou tentar fazer um vídeo aqui de um modelo de pneu que é bem acessível para quem tem C4 E não quer colocar o 215, porque o 215,55,16 tem um preço mais salgado E na minha opinião o 205,55,16 atende igual Já tem uns 4 anos que o meu C4 roda com 205 na frente e 215 atrás E esse pneu aqui é o Continental Conti Power Contact Pneu muito bom As notas aqui no selinho não estão das melhores, mas na minha opinião isso aí não está correto não Porque esse pneu é muito bom, não faz barulho, não faz nada É bom de fazer curva, não grita, não dá aquela sensação de que o carro está instável É um pneu muito bom Então está aí um vídeo rápido só para falar que o 205,55,16 dá para usar perfeitamente no C4 Palace Valeu